Este Negócio Não É A Minha Politeza Que Te Chama E Com Certeza Deve Ser O Meu Dinheiro Vamos Acabar Com Este Apaixonamento Porque Eu Sou Um Gaúcho Viajando Eu Estou Velho Mas Tenho Fibra E Talento Não Aprendi A Amar Sem Ser Amado É Tão Bonito A Gente Amar E Ser Amado Eu Reconheço Que Sou Um Homem Feioso E Que A Feiura Caiu Por Cima De Mim Tenho No Peito Um Coração Amoroso E A Bonitona Que Me Quiser É Assim Se Eu Descobrir Que Ele Amas Com Fimeza Talvez Um Tempo Nós Possa Viver Juntinho Daí Sou Eu Quem Desfruta Essa Beleza Que Tu Desfrutas A Feiura E O Meu Carinho Daí É Pouco Pra Ti Toda Mulher É Preciso Ter Beleza Para Deixar Música Para Deixar Muitos Corações Aflitos Porém O Homem É Feio Por Natureza E Para Amar Não É Preciso Ser Bonito Vamos Acabar Com Este Apaixonamento Porque Eu Sou Um Gaúcho Viajando Eu Estou Velho Eu Estou Velho Mas Tenho Fibra E Talento Não Aprendi A Amar Sem Ser Amado Eu Vou Fechar A Porteira E Tá Dado Meu Recadinho Vai 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 E aí Meus Amigos Gostaram Desse Vídeo? Deixe Aqui Embaixo Seus Comentários Se Tu Ainda Não É Inscrito No Nosso Canal Te Inscreve E Ativa As Notificações E Compartilha Este Vídeo Também Com Os Teus Amigos Um forte abraço. Abraço. Tu tá fazendo assim, né? Tu tá fazendo um pouquinho diferente. Vamos acabar com este apaixonamento. Tá. Vamos lá.